Música Ai que sono, que preguiça, que cansaço Ai que estafa, que fadiga, que quebreira Quebreira de quê? Cansaço de quê? De não fazer nada O pior é que estou com uma fome E eu com uma larica Olha, vamos àquela casa, pode ser que nos deem de comer Vossa Excelência, preciso arregar o jardim Que já está muito seco Aqui está o Serafim E o Malacueco? Em troca pedimos Pão para a viagem Não temos dinheiro a pagar estalagem Quem são vocês? Serafim O quê? Serafim E tu? Malacueco, queco, queco O quê? Malacueco Serafim Malacueco Dois criados ao vosso dispor Meus criados Estão contentados Nós só dissemos Nós não dissemos O vosso patrão a partir de agora sou eu Parece que falámos demais Sabem que eu sou Adivinhem Sou branca de neve A primeira vista não parece Sou o capuchinho vermelho ou sou o lobo mau? Talvez, talvez Mais a segunda hipótese Nem um, nem outro Eu sou o pirata de perna de pau De olho de vidro e de cara de mau Que medo Vocês os dois fazem parte da equipagem do meu navio Vou sair daqui Navigar por esses mares fora Até encontrar uma terra que as minhas maruscas não sejam conhecidas E se o barco vai ao fundo? Nós não sabemos nadar Dentro da água é que se aprende A minha frente Marchem Meteste-me em bons trabalhos, Serafim Tu é que me meteste Foste tu Não, foste tu Quero disciplina Toca embarcar e disciplina Ai, a minha cabeça Ai, as minhas costas Toca a remar Eu sou o pirata de perna de pau De olho de vidro e de cara de mau Terra à vista Todos ao ataque Ha, ha, ha Abordagem E até cá para fora todo o teu dinheirão, Mani Panso Já, já que tenho pressa Como vindo, seu filho de estrangeiro? Quem sois? Que pretendês? Dono vindos? Teus reais alguma mensagem do rei, meu amigo? Ou em um luxo embaixador? Qual mensagem nem qualquer puça? Quero os teus tesouros Depressa, toca a desprechar Ha, ha, ha E o teu palácio? Os teus vassalos? Os teus saudites? Onde estão eles? Não tenho palácio Nem vassalos Nem súbditos E o luxo de estrangeiro vivo sozinho Se tivesse vassalos e súbditos Não deixar você rei como eu quero He, he Pois então Dá cá todo o teu milheiro O teu tesouro Que nós vamos já embora E não tem que mudarmos mais O meu tesouro em passeio de estrangeiro É constituído como o sítio de lugar no dia Põe espinas de carapau E escamas de bacalhau Saciei o caralho Levai-lhe E enchei com ele o vosso barco O nosso barco Onde está ele? Socorro Socorro O nosso barco foi puxado pela corrente Vamos buscar o fadil Traga o meu barco, malandro Nós não sabemos nadar Nós não sabemos nadar Nem eu Perdi o meu querido barco O barco que eu tinha roubado com tanta habilidade Sou um desgraçado Um pobre náufago Descansei o leste de estrangeiro Que eu vos dará agora e idade no meu reino Enquanto não arranjo os transporte para a vossa terra E nós? Vós passeis a pertencer ao meu séquito No meio de o leste de estrangeiro Duque das Águas Claras Oh majestade, que grande honra O vosso companheiro tomará o título Marquês das Águas Turvas Que bonito, Serafim Não me tu dás por ser afim Sou o Duque das Águas Claras E eu, Marquês das Águas Turvas Temos a vida garantida Nunca mais voltamos a trabalhar Também quero um título Ao Rei das Espinhas Um título cá para o Pirata Amigo Vós serás o Almirante de Moura Na Esquadra do meu reino Onde está o barco dessa Esquadra? Sosseguei, Almirante A Esquadra Uma Esquadra a perder de vista Deleiamos um dia para conquistar o mundo Combinado, para conquistar o mundo Não gosto disto, Duque Nem eu, Marquês Estão vocês por aí a conspirar Terá de atender o nosso almoço depressa Duque das Águas Claras Marquês das Águas Turvas Às ordens de Vosso Majestade Obtecei, Almirante de Moura Incompetidão Piscar-nos um peixe De bom porte Amanhã Enquanto eu e o Almirante Vamos dar um passeio pela ilha Mas eu sou Duque, Majestade E eu Marquês Se conseguíssemos fugir Mas como com tanto mar pelo meio? Um peixe picou Puxa, Malaqueco, puxa Não há de ser grande coisa Aqui está um peixe Para o jantar de suas excelências É tão pequenino, Serafim Deita outra vez ao mar, coitadinho Ele que cresça Vai buscar-nos um barco Que nos livre desta ilha, peixe pequenino Olha, Serafim, onde o peixe nos deixou Que bom, Malaqueco Estamos chá-los Estou cá a pensar que este peixe grande Se calhar era o pai do peixe pequenino Se calhar era E o rei e o pirata de perna de pau? O que será feito deles? Continuam à espera do almoço E da grande esquadra para conquistar o mundo Deixá-los esperar Deixá-los esperar Não me chamem vagabundos Vagabundos, vagabundos Que vagabundos não somos Andamos por este mundo Não temos batizões nem donos Nem criados nem mortamos Nem criados nem mortamos Trabalhamos, mas não tanto Entretanto descansamos Nós somos causa de espanto Não temos chefes, ganhamos Porque é todos os que nos comandam Cantamos quando cantamos Cantamos quando cantamos Estou cansado de cantar Não acompanho na vitória Vou-me já daqui a embora Isto assim não me convém Venha um endocente de moda Que não faz falta ninguém Que não faz falta ninguém Eu já tenho a boca seca De estar a cantar sozinho Venham de lá uma pinga Deem-me um copo de vinho E também não era mal Um pastel de bacalhau E também não era mal Um pastel de bacalhau E também não era mal Um pastel de bacalhau Um pastel de bacalhau